Bom, essa história começou quando eu tinha 19 anos de idade. Eu tinha acabado de entrar pro meu novo emprego. Três meses que eu tava trabalhando lá, entrou um novo funcionário. Um cara muito lindo, só que com um cargo bem mais alto do que eu. Quando a gente começou a conversar lá dentro, ele me disse que já sabia quem era eu. Que antes dele ser transferido, ele já tinha me visto e que ele já me vigiava, que ele me achava linda e que ele queria ficar comigo. Bom, a gente foi se conhecendo e um mês a gente começou a namorar. Sim, um mês a gente começou a namorar. Foi tudo com muita intensidade. Quando a gente começou a namorar, ele teve que ser transferido novamente, porque não autorizaram ele namorar no cargo que ele tinha como funcionária da empresa. Super compreensível isso, né? Então, ele mudou. A gente namorando sério e, loguinho, ele me chamou pra casar. Eu aceitei, me chamou pra morar junto na casa da mãe dele. E assim, lá na casa da mãe dele, era a mãe dele com duas irmãs, ele e eu, em dois quartinhos, numa casa muito simples. Eu não me importava com a simplicidade do local, até porque eu tava tão feliz com a família dele, com ele, que eu não media esforços pra estar ali. Era tudo muito bom. O tempo foi passando e aí chegou o grande dia da gente se casar. Quando foi pra gente se casar, os meus pais deram uma casa pra gente. Pra gente poder morar junto. Na verdade, os meus pais deram uma casa pra mim. Só que é óbvio que sendo meu, seria dele também. E a gente chegou lá. E era muito simplesinha. E ele, como ganhava super bem, reformou a casa inteira. Colocou tudo perfeito, nos mínimos detalhes. Cada, sim, cada realização de sonho, mais perfeito um que o outro. O problema é que ele começou a ficar um pouco diferente. Ele tava saindo. Aí ele demorava pra chegar. Aí eu ligava e ele não atendia. Quando ele chegava, eu falava, poxa, onde você tava? Ah, eu tava com os meus amigos. Tá, tudo bem que você tava com seus amigos, mas você não me falou nada. Ah, mas qual que é o problema? Tá te faltando alguma coisa? Não, não tava me faltando nada além dele. Entendeu? E aí, depois, ele ia sair. Aí ele virava pra mim. Ah, vou com os meus amigos. Ah, por que você não me leva? Cara, vou com os meus amigos do trabalho. O que você quer? Para de ser chata. E eu ficava, tipo, será que eu sou chata mesmo? Meu Deus, será que eu sou tão enjoada assim? Não é possível. Ele não quer me levar pro meio dos amigos dele. E aí eu comecei num processo de sofrimento. Porque eu tinha tudo. Eu tinha uma casa maravilhosa. Eu tinha um marido lindo. Eu tinha tudo perfeito. Eu ganhava bem. Eu continuei no meu trabalho. Mas eu não tinha ele. Que era pra mim a pessoa mais importante da minha vida. E aí, com o tempo, por exemplo, eu comecei a sofrer. Eu sofria quando... Eu sabia que tinha uma mensagem dele no meu celular. Porque eu sabia que a mensagem dele era falando que ia atrasar. Ou que do serviço ele ia sair com os amigos dele. E muitas das vezes ele chegava no outro dia. Eu sofria quando... Enquanto ele tava do meu lado, sabe? Ele não sorria. Ele não tava feliz. Ele começou a falar umas coisas do tipo... Ai, você é chata. Ai, nossa, não suporto nosso relacionamento. Ah, se você continuar enchendo meu saco, eu vou embora dessa casa. E eu não queria que ele fizesse isso. Eu só queria que a gente desse certo, sabe? E isso me magoava demais. Eu sofria porque às vezes ele tava no celular. E ele tinha tanta felicidade. Ele ria, conversava. E quando eu falava com ele que eu queria saber, que eu queria assistir o que ele tava assistindo, queria dar risada com ele, ele sempre virava e falava assim, Lá vem. Lá vem e enche meu saco. Não pode me ver sorrir. Não pode me ver feliz. Mas não era sobre isso. Era sobre o comportamento dele que me magoava demais. E eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Bom, quando foi que a gente realmente, assim, que a gente mudou, reformou a casa, mudou, né? A gente casou. A gente não tinha feito chá de panela ainda. E aí a gente falou, não, vamos fazer um chazão de panela e vamos chamar todo mundo. Nesse dia, vieram esses amigos do serviço dele todos pra minha casa. Muitas pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, tava dentro da minha casa. Porque ele nunca me levava pros rolês. E lá tinha várias pessoas. E tinha alguns casais. Tinha uma mulher, uma loira. Que essa mulher, ela não tirava o olho do meu marido. Sabe a intuição de mulher? Quando a gente fala assim, tem alguma coisa? E ele olhava pra ela, os dois davam umas risadinhas meio de canto de boca. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Não tá certo. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Enfim, quando acabou tudo, eu fui conversar com ele. Aí ele já veio, claro, toda defesa, né? Ele veio me atacando em forma de defesa. Ah, você já tá implicando com os meus amigos do serviço. Barará, bererê. E eu virei e falei assim, cara, eu não tô implicando com as pessoas do seu serviço. Eu só achei estranho o comportamento da fulano com você, não sei o que e tal. E ele, ah, você tá maluca? Você tá louca? Desse jeito eu vou embora? Eu não vou ficar nessa casa porque eu não quero passar por isso. E eu nunca tive força de falar, então pega as suas coisas e vai embora. Não, eu falava, não vai embora. Aí um dia ele tava dormindo. Eu peguei o celular dele, peguei a digital e passei aonde desbloqueei o telefone. E o telefone dele desbloqueou. E quando o telefone dele desbloqueou, eu vi a mensagem da mulher. A foto do perfil era a mulher que tava na minha casa, no meu chá de panela. Os dois eram amantes. Os dois ficavam. E já tinha um ano que eles tinham caso. Um ano de tudo isso. Detalhe, ela é casada. Fiquei muito atirada com tudo. Sabe quando você fica sem força? Quando você não acredita? Você prefere fingir que não viu pra não acreditar? E o pior é que eu e ele já tava tão acostumada a brigar, tão acostumada a discutir por nada, ele causava alvoroso em tudo que eu perguntava, tudo que eu falava, tudo que eu questionava era motivo de briga, que eu não sabia nem como eu abordar ele nesse assunto. Olha pra você ver, eu tava sendo traída e não sabia como chegar na pessoa. Só que eu cheguei, eu falei, eu chorei, eu xinguei e eu falei que quem ia embora era eu. Falei, eu que vou embora dessa vez, eu não vou ficar aqui, eu não suporto isso. E foi quando ele me abraçou. Ele me abraçou forte, me beijou e ele começou a falar coisas que fazia tempo que eu não ouvia. Como por exemplo, você é a mulher da minha vida, eu te amo, sem você eu não vou conseguir viver, olha pra tudo que a gente tem construído juntos, eu falei, aí sim, eu não vou fazer mais isso com você, eu te prometo, eu não quero isso pra minha vida, foi um deslize, me perdoa, eu te amo, fica aqui, vamos ter filhos, vamos ser felizes, vamos viajar. Aí ele começou, aí sabe quando o homem promete um monte de coisa? Prometeu, prometeu, prometeu e eu não tive força suficiente pra ir embora dali. Hoje, eu vivo aqui e agora ele tá lá no serviço, no mesmo serviço que ela, eu não mexo no celular dele, a gente voltou a ter o mesmo relacionamento de antes, sabe por que eu não vou embora? Porque eu amo ele, porque eu agradeço por ele ter reformado cada pedacinho da nossa casa do jeitinho que eu sempre sonhei e eu também sei que eu tenho dependência emocional, sei que eu não tenho forças pra sair desse relacionamento e me sinto fraca, me sinto frágil, me sinto submissa, me sinto menos. Vou levando, vou levando a vida de qualquer jeito, do jeito que dá e fingindo que tá tudo bem e agradecendo por coisas fúteis. Oi, aí, my cats, tudo bem com vocês? Hoje eu convido você, dona dessa história e todas as mulheres que estão passando por essa situação, que estão desanimadas, pra baixo, infelizes, se sentindo incapazes, fracas, pra vocês ativarem a mulher loba que tem dentro de vocês. Existe um livro que chama As Mulheres que Correm com os Mundos. Lá, ela fala que nós, mulheres, temos um instinto selvagem. E quando a gente fala instinto selvagem, não é porque nós somos agressivas, é porque nós somos precipitadas. A gente sabe onde a gente entra e sabe como a gente sai. A gente sabe dominar o nosso território. Só que muitas das vezes a gente acha que a gente é médica. E a gente tá aqui pra curar o homem. E não é assim que funciona. O homem precisa se curar sozinho e se tratar sozinho. E você precisa ser você. Uma mulher forte, guerreira, determinada, capaz, tá dentro de você. Congelada. Porque você congelou. Porque você não deixa ela sair. Porque você tem medo de botar ela pra fora. Você tem medo do que você tem a perder. Mas eu te garanto que se você colocar essa mulher selvagem pra fora, você vai colocar seu marido no seu lugar. Eu juro pra vocês, gente. Tem muitos estudos psicológicos que provam isso. E se o homem não ficar, agradece. Porque vai ser um livramento. Então tira essa mulher pra fora. Tem um olho aqui, ó. Que é da intuição. Deixa essa intuição estar mais forte. Siga os seus instintos. Seja forte. Acredite. Vai dar tudo certo. Eu daqui te mando coisas positivas. Pra você e pra todas as mulheres que passam por isso. Como eu um dia já passei também. Tá bom? Se você também já passou por isso, deixe nos comentários. Me mande sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.